Então, eu quero dizer para você que está em casa, quando nós falamos de realeza, quando nós falamos de Deus precisa reaver a sua autoridade aqui na terra, perdida com a rebelião de Satanás, logo nós pensamos em nós sermos um exército de uma forma objetiva, vamos lutar contra Satanás, vamos pisar a cabeça da serpente, mas eu quero dizer para você que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, a nossa luta é contra os principados e potestades do ar, contra as forças espirituais do mal, quer dizer, é muito mais sutil do que você imagina, esse mundo todo já jaz no maligno, esse mundo todo já está debaixo do seu domínio, se você não fizer nada, você já faz parte do governo do império das trevas. Portanto, Deus quer nos fazer sair dessa situação já imerso na rebelião de Satanás, Deus quer encabeçar todas as coisas em Cristo. Quando as coisas são encabeçadas por Satanás, você sabe que há desordem total, confusão total, é corrupção, pecado e falta de paz. Mas quando Cristo encabeça em alguma situação, em algum lugar, em algumas pessoas, volta a ter a ordem, volta a ter paz, volta a ter justiça. Portanto, você vai dizer, mas como Cristo pode exercer a sua realeza na minha vida, na minha família? Toda vez que você, no seu casamento, na sua família, no seu ambiente de relacionamento, houver falta de paz, falta de justiça, falta de alegria, é porque não tem o encabeçamento de Cristo. Isto é, Satanás está encabeçando a situação. Às vezes você pode dizer, não, isso é meramente um problema de conflito, de personalidade entre mim e minha esposa, entre mim e meu marido, entre os familiares, não tem nada a ver com isso. Tem sim, tem tudo a ver. Portanto, toda vez que falta paz em casa, toda vez que falta paz no ambiente, falta alegria no ambiente, falta justiça no ambiente, é porque não estamos encabeçados em Cristo. É muito prático isso. A realeza de Cristo não é uma coisa do conto de fadas, que nós vamos fazer parte de um exército. Esse exército já está aqui hoje, na sua própria igreja. Portanto, não se contente, principalmente nessa crise de pandemia. Isso pode causar conflitos, isso pode causar desentendimentos, aborrecimentos. Mas não deixe que essa falta de paz venha causar esse problema todo. Em outras palavras, você precisa saber que esse problema todo é falta de encabeçamento de Cristo. Romanos 14 diz assim, Como você sabe quando a realeza de Cristo, quando o encabeçamento de Cristo está acontecendo no seu ambiente de vida? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Isto é, quando no seu ambiente houver ambiente de justiça, ambiente de paz e ambiente de alegria, você está debaixo do encabeçamento de Cristo. Gálatas 5 nos mostra as obras da carne e o fruto do Espírito. Quando você não está encabeçado em Cristo, você está debaixo do controle de Satanás. Então, capítulo 5 de Gálatas, versículo 19 diz, Ora, as obras da carne são conhecidas e são, você está sujeito a essas obras, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Quer dizer, isso não está debaixo do governo de Cristo, não está debaixo do encabeçamento de Cristo. Mas, se você estiver debaixo do encabeçamento de Cristo, você produzirá o fruto do Espírito que está no versículo 22, que é amor. Está faltando amor na sua casa? É falta de encabeçamento de Cristo. O amor, alegria, está faltando alegria? Está entediado de ficar em casa? Você pode ter alegria, você pode ter paz. Paz na sua casa é a coisa mais necessária. Paz, longanimidade, mais que paciência, longanimidade, benignidade, não vamos pensar mal um dos outros, vamos agir com benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas, não há lei. Muito bem. Então, eu só quis mostrar para vocês que a realeza de Cristo não é uma coisa teórica, mas uma coisa que já acontece na sua vida, e você não só precisa praticar isso, para ter paz na sua casa, justiça na sua casa, alegria na sua casa, não é isso? não só isso, mas você precisa levar esse encabeçamento de Cristo para outras pessoas, por meio de orações e a palavra. É por isso que nós pregamos o Evangelho, nós pregamos a palavra, é para quê? Para que Cristo possa encabeçar mais pessoas e mais situações. É assim que a igreja vai contribuir para o encabeçamento de Cristo nesta terra. E, dessa forma, nós vamos ter um hall, um ambiente dentro do qual Deus governa, Cristo encabeça. E esse ambiente é chamado do reino dos céus. Nós precisamos cada vez mais constituir mais pessoas, mais lugares debaixo desse ambiente do reinado de Cristo. Ninguém sabe o dia e a hora da segunda vinda do Senhor, só o Pai sabe. Mas, se o intervalo da igreja for da ordem de dois mil anos, se nós consideramos aquilo que está na Bíblia, para Deus, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Deus criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo dia. Já se passaram quatro mil anos da história do Antigo Testamento, desde a criação até a morte do ungido. E se a partir da morte do ungido e a era da igreja durar dois mil anos, nós estamos bem próximos. Se a morte do ungido tivesse acontecido no ano 30, ou por volta disso, a data seria aproximadamente 2030. quando acontecerá a história da volta da história de Israel dos últimos sete anos, e no meio dos sete anos quebra-se a aliança, anticristo se instala no templo e começa a grande tribulação. Se, se, isso for verdade, e se isso acontecer em 2030, nós temos só dez anos. Claro que eu não quero fazer nenhuma previsão aqui, longe de mim, essa intenção. Mas a minha intenção é de provocar em você um espírito de urgência. não temos tempo a perder. Nós precisamos deixar a nossa vidinha de lado. Vamos nos alistar nesse exército. Vamos reaver um encabeçamento de Cristo, começando na minha casa, começando na igreja, começando nas pessoas do meu relacionamento, através da pregação do Evangelho, através da pregação da Palavra, estabelecer paz. O seu casamento precisa ter paz. A sua família precisa ter paz. A sua igreja precisa ter paz. Para você poder levar essa palavra levando paz e justiça e alegria para todos que estão à sua volta. É assim que se estabelece o encabeçamento de Cristo. Estamos com pouco tempo. Amém.